Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Thiago Laser Game e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, hein? E galera, dando continuidade aqui no PES 17, o Campeonato Brasileiro, galera, vamos pegar aqui o esporte pela quinta rodada fora de casa. É isso mesmo, vamos pegar mais uma partida fora de casa. Já está me preocupando essas partidas fora de casa que a gente não está conseguindo ter aquela confiança, né? Que o torcedor merece. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, galera. Vamos ver aqui o esporte, qual colocação que está. Cadê o esporte? Olha lá, o esporte está em 14º, ó. Estamos em 15º. Se a gente conseguir ganhar, estamos com 4 pontos, a gente vai a 7. Já encosta ali entre o 8º e o 7º lugar. Bom, a gente tem que ganhar uma esporte para dar aquele levante na tabela e dar aquela força para a equipe, né? Que a gente está precisando, cara. Estamos com 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Se a gente conseguir ganhar essa daqui, a gente vai se dar bem. Então vamos lá, eu vou avançar aqui a partida para o vídeo não ficar muito longo. E desde já eu agradeço a companhia de todos aí, tá, galera? Valeu mesmo, hein? Já dá aquela compartilhada no vídeo para ajudar na divulgação do canal e do campeonato. Quem não é inscrito ao canal ainda, dá aquela força, se inscreve aí. Valeu? E vamos bombar nesse like aí, galera. Vou botar o Alexandre no segundo tempo, cara. Deixa eu ver aqui. Vou botar o Dudu no lugar do Jean. Esse aí, Roberto, está legal, né? Está tudo certinho. Beleza, então. Vamos lá. Lembrando que isso daqui é um campeonato brasileiro, né? Estamos jogando aqui a 5ª rodada contra o Sport fora de casa. E estamos precisando dessa vitória aí, cara. Está muito complicado. O torcedor não está com aquela confiança no time. E desde já eu peço o comentário de vocês. Deixem embaixo do vídeo aí, ó. Qual é o seu time de coração. Valeu, galera? Vamos interagir junto aí. Estamos juntos. Junto e misturado. E eu quero mandar um abraço aí em especial para todos os youtubers, galera. É, a rapaziada que está começando agora também. Os youtubers aí. Estamos juntos, hein? A família youtuber. É tudo união. Quero mandar um abraço aí para o anti-clã, né? O Bruno. Vamos junto, cara. Vamos junto aí. Sucesso aí no canal de vocês. Vamos lá. Começou aí. Sejam bem-vindos a mais uma rodada aí, galera. Boa. Já começaram tocando errado ali pela... Antes de começar a nossa posição. Na ponta direita, né? Vamos lá. Vamos ver esse jogo. O Sport é um time... Gabriel. Meio perigoso. A gente não pode dar mole. Não. Não toca assim, não. Hum... Vamos tentar antecipar aqui na marcação. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Não, mas a bola chegou. Ai... Faz o gol, garoto. Aff, velho. Faz isso não. Apesar que esse segundo toque ali saiu no susto aqui, rapaz. Fui chutar, eu acabei apertando o botão de toque. Prejudicou tudo. Não, não. Ih, vamos embora. Que isso, gente? Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Gabriel. Zé, Roberto. Toca a bola, Zé, Roberto. Um passe. Abriu o jogo pela lateral. Faz o gol. Uh... Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e erro. Vamos voltar. Vamos voltar na marcação. A falta está marcada. É tiro livre direto. Aquela parada. Marca aqui, marca aqui. Vou saber que ele ia tocar aqui embaixo. Que bola metida na ponta, hein? Olha o lance. Responsa, hein? Esse é maneiro. Bateu pra frente. Hum... Que bolão. Garra, goleiro. Estava vendidíssimo o goleiro. Olha isso, cara. Perdeu toda escarambada na bola, mano. Mas aí perdeu a chance. Vamos virar esse jogo pra não dar ruim. Até você, Gabriel Jesus. Pelo amor de Deus, mano. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Um passe rasteirinho. Beleza. Beleza. O juiz está marcando a falta. Não é vantagem, professor. Boa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos sozinho. Tem que resolver a parada. Olha que velocidade tem esse comportamento. Que isso. Que lance, mano. Eu ia até tocar ali, mano. Fiquei com medo dele perder a bola. Mas tá bom. Foi um belo chute. Verdade, mano. O lance foi bem perigoso. Tá bom. O jogo... Ih, deram mole. Ah, mano. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. O jogo tá bem esquemado, cara. Boa. Ah, vai na bola. Olha isso, mano. Ih, rapaz, agora vai dar ruim. Ufa, velho. Passou perto, hein. Deram a resposta quase em seguida, né. Bora, passa. Passa, boneco. Rapaz, eles forçam a gente a tocar no meio, mano. Certo, caça pelo chão, dificulta a defesa. Espetáculo de lançamento. Hum, olha ali, olha. Olha. Hum, vai, 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 vai. Ah, filho. Calma, calma. Passou muito bem pelo alto. Vambora, vambora, vambora. Rapaz, o Gabriel Jesus não tá jogando nada, mano. Que isso. Olha isso. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Não, 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 não. Ufa, velho. Coração como é que gela? A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil segurar desse jeito. Vamos acordar, Palmeiras. Vamos acordar, Palmeiras. Já tá perto do fim aí, do primeiro tempo, cara. Zero a zero. Que isso, professor? Ah, tá conversando. Galera, eu vou confessar pra vocês que eu estou nervoso, cara. Eu não quero perder. Pra gente, pelo menos, fechar essa quinta rodada aí, cara. Com vitória, mano. A gente tá precisando desses três pontos aí, cara. Pra dar uma aproximada lá no pilotão da frente. Fim do primeiro tempo. Ela termina aqui o primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Foi um jogo brigado, escamado. Foi tudo, cara. Teste pra cardíaco isso daqui. A bola rola de novo. Edu Dracena. Zé Roberto. Que bolão. Vai, faz o gol, Bruno. Ufa. Paz, eu também não consigo pegar uma bola assim de frente, perto do gol ali, pra chutar. Os caras marcam em cima, velho. Bora, Zé Roberto. Meu Deus, um cara experiente como você vai ficar matando a bolinha assim pra... Pelo amor de Deus, mano. É tiro de meta, meus amigos. Boa. Bota a bola lá na frente. Gabriel. Zé Roberto. Vai passar voando ali pela direita. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá cumprido demais, hein. Só aprender a dar díblio aqui vai melhorar muito. Às vezes o lance pede aquele díblio, né. Mas tá complicado. Tem que abrir a jogada na esquerda. Chama a polícia que o cara está sendo perseguido. Vambora, vambora, vambora. E aí, não apareceu ninguém. Ah, é para, mano. Ele me deixa sozinho aí. Ah, time. Ih, deram mole. Faz o gol, garoto. Tá lá. O toque. Gol. Um vacilo da zaga, mano. Até que enfim, cara. Um molinho. Show de bola. Deram molinho agora, lindo. Olha o gameplay. Monstruz, agueiro, cara. Polhando para onde, mano. O adversário foi compensado pela vontade dele de marcar e fazer um belo contratar. Vamos, vamos cadenciar o jogo agora. Cadenciar o jogo, né. Maravilha, bola. 1 a 0. É, nessa hora, não sei se eu queria ser técnico ou não. Eu queria ter o salário deles, para definir se eu continuo com essa equipe, se eu mudo a forma de jogar, se eu coloco outros jogadores. O fato é que ele não tem muito tempo, não, para pensar sobre isso. Boa, garoto. Ele se rolou todo e acabou perdendo a bola. Fizeram direitinho um, dois ali. Olha só que bola enfiada pelo alto. Marca, marca, marca. Gostei. Lindo lance. Boa, garoto. Vambora, time. Correu, correu e não conseguiu realizar nada. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que a sede... O time não passa, mano. Isso daqui eu achei muito feio, mano. Cara, se o time está atacando, o atacante tem que se enfiar lá dentro, cara. Vamos tocar essa bola, vamos gerar o jogo. Cadê? Ninguém se aproxima da bola. Que isso, mano. Mandou de longe para a área. Ainda vai sobrar para ele, mano. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Tá bom, tá bom. Não tinha que ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. Daqui a pouco a gente dá uma mexida também. Vamos esperar chegar os 80 ali para a gente poder dar uma alterada no time também. Porque os caras vão vir de bicho aí, com certeza. Ninguém se apresenta na bola, mano. Vamos dar valor para o posse de bola aqui, cara. A posse de bola, na verdade, né? Porque é muito precioso aqui para a gente, cara. Já adiantando já a marcação deles, ó. Já esperava acontecer isso. Eles vão querer, com certeza, empatar o jogo. Boa. Não, 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 não. Vou tocar a bola, calma. Como que os caras ficaram nervosos? Olha isso, mano. Pô, Zé Roberto está fanfarrão, cara. Olha isso. Ah, vai tomar banho, Zé Roberto. Ah, para, velho. No final, mano. Perder a bola ali no meio de campo. Olha isso, cara. Olha isso. Pô, um sofrimento para ganhar aqui um jogo. Mano, tu quer ficar de palhaçada no meio de campo? Ah, eu, hein. O esporte Recife não se conformou com o empate. E agora tem que atacar até o fim. Que categoria no passe? Ah, brincadeira, mano. Encerra a partida. Mais um empate. Assim o time vai querer descer para a semana de divisão? Não é possível, mano. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das pontas... Ali, cara, faz isso não, velho. Revoltante. A gente brigando aí para... Encostar ali no pelotão da frente, cara. Vamos ver o que a gente vai pegar na próxima rodada aí. A gente pega pelo menos um jogo em casa também, né? Só pega fora. Continuamos na mesma colocação, ó. Era para a gente ter ganho, mano. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai enfrentar aqui na próxima rodada. Ah, é. Vamos pegar o Santos em casa. A gente vai jogar em casa. Até que enfim, cara. Pela sexta rodada. Então é isso daí, galera. Eu vou ficando por aqui. Desde já. Eu agradeço demais aí a companhia de vocês. Valeu mesmo, cara. Como eu costumo falar, eu vou repetir em todos os vídeos. Que eu não me canso. Que o canal sem vocês não passa de um videozinho, beleza? Quem não é inscrito ao canal ainda, dá aquela força. Se inscreve aí. Já dá aquela curtida. E aquela compartilhada para ajudar na divulgação do canal. E do campeonato também, beleza? Eu quero mandar um abraço em especial para todos os youtubers, galera. Que estão começando agora. Uma dica que eu tenho para vocês. Como me deram. Não desanima. Isso mesmo. Bota Deus na frente. Que mais Ele fará por nós. Valeu, galera? Então, um forte abraço aí. E quem quiser ver continuidade do campeonato brasileiro. Deixa nos comentar aí. Juntamente com o seu time de coração. Valeu? Então, até a próxima aí, galera. Valeu. Fui. Fui.